Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho Para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família Confira os destaques desta edição Em Boa Vista do Sul, mulheres desenvolvem o projeto de qualidade de vida que visa orientar sobre posturas no trabalho do campo No quadro Em Matéria Responde, você vai saber como evitar a podridão da coroa na produção de bananas No quadro Janela Rural, você vai conhecer o trabalho da Embrapa para a disseminação das raças taurinas Confira o Espaço Rural no 30º Festival Internacional de Balonismo de Torres E na Receita da Semana, vamos aprender a fazer um bolo de bananas sem glúten e sem lactose Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural Produzido pela Emater Ascar Gaúcha No final de 2016, mulheres de Boa Vista do Sul participaram de uma tarde de campo promovida pela Emater E conhecer o trabalho desenvolvido pela fisioterapeuta do município A partir desta ação, surgiu o projeto Qualidade de Vida para a Mulher Rural Que orientou sobre posturas adequadas na realização de atividades agropecuárias Muitas vezes, a jornada da mulher rural é pesada E ao fim do dia, além do cansaço, surgem as dores pelo corpo Como resultado da execução das tarefas rotineiras de forma inadequada Mas com a mudança de hábitos, a partir da educação em saúde e práticas corporais Tudo pode ser diferente Foi o que propôs o projeto Qualidade de Vida para a Mulher Rural O objetivo principal foi dar consciência corporal para as mulheres Onde mostrar para elas que é possível fazer o trabalho Mas pensando um pouquinho mais na postura Pensando em como eu posso fazer para daqui 5 anos eu prevenir alguma deformidade Esse trabalho iniciou com os costumes Como elas utilizavam o seu corpo para fazer as atividades da casa Na lida da horta, com o leite e com os aviários Então, a gente passou todos os ensinamentos Que foram do que elas faziam errado E do que elas aprenderam para se posicionar E terem consciência do seu corpo Para melhorarem a postura na lida do campo O projeto foi desenvolvido ao longo de um ano Em encontros semanais E contou com a participação de 45 mulheres Para mostrar na prática o que mudou Nós viemos até a propriedade da agricultora Carmen Riva Que trabalha com avicultura na localidade de Carolina Baixa Então, as vizinhas vão mostrar a forma errada e correta de fazer as atividades Enquanto a Carmen vai explicando Nós aqui na nossa propriedade A gente trabalha com avicultura Então, eu convido a vizinha para começar a fazer a limpeza do bebedor O nipple, as tacinhas que entra a sujeira e elas limpam O cuidado principal é não ficar só trabalhando com um lado Usar os dois lados para não prejudicar a coluna Forçando ela para o lado direito ou só o lado esquerdo Que provavelmente depois danifica a nossa estrutura esquelética Agora vamos manusear os comedores Que também às vezes a ração para Não desce o suficiente para os pintos comerem E também os pintos sujam O prato a gente tira a maravalha Como uma pessoa mais leve Que não tem problema de joelho já Ela pode até se acocar E também tem os dois modos de se trabalhar Não só de um lado Como usar as duas mãos Usar os dois lados para se inclinarem E sempre mantendo a postura Para não se cansar a coluna para um lado Ou sempre o mesmo Sempre usar os dois lados Agora nós vamos mostrar o modo de mexer a cama do aviário A cama que é o esterco Que também tem que ser mexido Por devido a não criar cascão Para o frango não desenvolver o calo de pé E o calo de peito Então tem um modo também De puxar ele só de um lado A gente vai forçando a coluna para um lado Então o modo correto é Ou ir com ele com as duas mãos para trás E caminhando reto Ou vindo um pedaço de um lado Depois trocar a mão e outro lado Novamente evitando machucar o nosso corpo esquelético Com mais de 50 mil aves em dois aviários Carmen fica de duas a três horas por dia Realizando essas tarefas dentro do aviário Tudo isso tira esse tempo para a gente Então a gente se cansa A gente aproveita o próprio aviário Que é os postes para fazer um alongamento Para soltar os músculos A senhora tem mais qualidade de vida hoje Com certeza Muito mais Me sinto bem melhor Não tenho mais tanta dor Eu percebi muita diferença Eu tinha postura bastante errada Trabalhava muito só de um lado Tinha muito problema de joelho Não costumava fazer alongamento E isso hoje eu faço tudo diferente E muda bastante também Dentro da família A gente fala bastante Eu falo bastante com o meu marido Posições, como trabalhar E manter, se exercitar durante o trabalho Não só ficar cansado e continuar E depois as consequências vêm sempre mais A propriedade da família Guarani Produtora de leite Na localidade de Trípoli Carmo Também se adequou aos aprendizados do projeto Helena e o marido Descobriram maneiras diferentes De fazer o trabalho de sempre Porque a gente antes trabalhava só de um jeito Só com uma mão assim Desse modo assim Com a direita, né? Então agora Com a direita e com a esquerda E a mesma coisa É a posição É a posição das pernas Antes eu ficava só assim, ó Do jeito que eu tô aqui Agora não Agora eu passo assim A senhora tinha algum problema? Alguma dor? Dor Dor nos braços Dor na coluna E com esse projeto ali Só no modo de trabalhar Mudar Do jeito que a gente trabalhava antes E trabalha agora Mudou bastante Se sente melhor? Muito melhor Muito melhor Menos dor, né? Mais saúde Mais qualidade de vida E a senhora urgentou ser marido também? Sim, que ele tinha bastante problema de coluna Aí eu ensinei os alongamentos Que a Luana tinha me ensinado Pra fazer E ele fez Melhorou bastante É só o hábito Que a gente antes tinha um hábito Que era só daquela maneira, né? Mas agora a gente aprendeu Que não pode ser só assim Que mais tarde vai prejudicar A coluna, o braço Tudo, o corpo da gente, né? E agora então mudando Fazendo do jeito que elas me ensinaram Claro que é É muito melhor, né? Sempre é melhor prevenir A podridão da coroa É um mal que pode prejudicar A produção de bananas A forma correta de manejo Para evitar a perda dos bananais É o tema do Emater Responde de hoje E o Emater Responde de hoje Veio até a cidade de Morrinhos do Sul No litoral norte Onde 650 famílias De produtores rurais Se dedicam ao cultivo de banana Nós viemos até aqui Para responder A dúvida técnica Do nosso telespectador José Antônio Marques Que nos escreve Da cidade de Tocantins Em Minas Gerais E ele nos conta Que possui um pequeno bananal Com 100 tolças Que produzem bem Mas está acontecendo Um problema Quando as bananas Começam a amadurecer Os cabos vão preteando À medida que elas vão ficando Mais maduras O preto vai tomando Conta da banana Até que ela fique Toda estragada E ele pergunta Que mal é este E como combatê-lo E quem vai responder A dúvida técnica É o nosso extensionista Aqui em Morrinhos do Sul José Osmar Munari É contigo José Osmar Olá José Antônio O problema que está acontecendo Nas pencas de banana É uma doença chamada Podridão da coroa Esta doença ocorre em função De uma série de fungos Que já estão lá na lavoura Lá no meio do bananal E que conforme o manejo Que a gente faz Tem uma maior Ou menor intensidade Estes fungos Se multiplicam mais Quando a gente Ao trazer Um cacho de banana Do bananal Até a casa de embalagem Ou o local Onde a gente For realizar A despenca Neste local Nós tivermos Restos de cultura Onde se depositou Para haver uma maior proteção Da banana No chão E ele Vai multiplicando Essa quantidade de fungos E dessa forma A banana Quando fica Esperando o tempo Da maturação Ela já está contaminada E ocorre o problema Esta podridão Da coroa Bom O que nós podemos fazer Para evitar Este problema Uma das formas É ter o bananal Com uma densidade adequada Não com sobras De bananeiras É uma toceira Normalmente A gente acompanha com Mãe, filha e neta E não uma quantidade Grande de brotação Então a desbrota adequada É uma das coisas Que ajuda A minimizar o problema A segunda coisa É se ter O local Onde se faz O preparo da banana O fazer banana Aqui no sul É o termo Que a gente utiliza É necessário Que se tenha um local Com um Aceado De uma forma Que não tenha resto De cultura Folhas de bananeira Que estão ali Já secas E assim por diante E uma terceira coisa Que é Assim É uma É uma prática Que se utiliza Sempre Aqui no preparo Da banana No fazer a banana Neste nosso termo Regional aqui É a adição De fungicidas Na água Quando é feita A despenca Da Do cacho Da banana Se faz na água E nesta água Tem uma É uma Quantidade De fungicida Existem algumas marcas Que são Comércio É Da produção convencional Né E outras É que são Da produção orgânica É Os locais Onde se vende Produtos Eles tem Uma série De Marcas diferentes Né De produtos Tanto orgânicos Os cantos convencionais Que podem ser utilizados Na água Onde se faz o preparo Dessa penca Né Para depois A classificação A colocação Nas caixas E Para levar Até a climatizadora E isto Simplesmente Reduz Grandemente O problema Da podridão Da coroa O saco de 50 quilos De arroz Em casca Foi comercializado Esta semana 35 reais E 65 centavos Com variação De 1,68% Já a saca De 60 quilos De feijão Foi vendida A 128 reais E 50 centavos Com queda De 0,77% O milho Saca de 60 quilos Foi negociado A 34 reais E 76 centavos Com aumento De 2,30% A saca De 60 quilos De soja Foi comercializada A 76 reais E 36 centavos Com baixa De 1,37% O sorgo Granífero Saca de 60 quilos Foi vendido A 22 reais E 67 centavos Sem variação E a saca De 60 quilos De trigo Foi comercializada Esta semana A 38 reais E 18 centavos Com elevação De 4,72% E veja No próximo bloco Conheça o trabalho Da Embrapa Para a disseminação Das raças taurinas Nós já voltamos Música 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 Música